Fala galera, beleza? Felipe Gamer. Rapaziada, vim aqui trazer uma novidade do World Buzz Drive Simulator. Ou pra quem preferir, WBDS. Rapaziada, hoje eu vim aqui trazer um vídeo, uma informação que a gente teve aí do World Buzz. Então, mas antes de eu mostrar pra vocês, já queria pedir pra vocês deixando o seu like, rapaziada, já deixa o like inscrito, se inscreve se não for inscrito. Vamos, pode chegar a uma média de 700 inscritos, beleza? Então, vamos que vamos, compartilha em geral. Rapaziada, vai estar aparecendo pra vocês que abrem aqui na tela uma print, que é uma mensagem que o Amazon postou lá no Facebook. Produtor, coloca aqui na tela. Rapaziada, e colocou lá só. Olá amigos, finalizando o modo real, essa atualização com o modo livre. Está dando bastante trabalho pra gente, mas mostrando aqui pra vocês anotações. Que já foi feita, rapaziada, anotação que eles já fez tudo ali, já, entendeu? Então, vou mostrar pra vocês essas anotações aqui. Dá pra aparecer aqui pra vocês aqui na tela agora. Bom manos, como vocês podem ver aí, essa lista aqui, ele mostrou aí, tá? Se vocês quiserem saber sobre mais, pode ir lá no Facebook, lá na página do Facebook da Dynamic Game, olhar lá, beleza? Porque então vocês vão ficar falando assim, ah, é fake, é fake, é fake. Rapaziada, não é fake, beleza? Tá lá no Facebook, pode olhar tranquilo, pode ler alguma tarde. Se quiser dar uma pausa, pode dar uma pausa aí, de boa, tranquilo, beleza? Manos, mas é isso aí, rapaziada, eu mostro aqui pra vocês. E manos, quer que eu falo uma coisa aí pra vocês, rapaziada? Rapaziada, a coisa que eu quero falar, rapaziada, é o seguinte. Tem muita gente falando sobre o ClashBuds, quando que vai estar saindo, quando que já tem data de atualização. Rapaziada, ainda não temos data de atualização, beleza? Mas assim que sair o game, sair a atualização aí, vou estar trazendo um vídeo aqui avisando e uma gameplay depois, beleza? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.